Por que é tão difícil mudar? Por que que eu não consigo mudar o que eu preciso em mim pra ter o que eu quero? Como que eu faço pra mudar? Pô, John, não, pra mim é mole mudar, né não? E sabe o que que é tão importante? Você vai entender que não é... Confia em mim, fica um pouquinho mais comigo nesse vídeo. E você vai entender por que que é tão importante mudar, né? Tudo que eu quero ter na minha vida que eu ainda não tenho, eu preciso mudar alguma coisa. Se eu quero emagrecer e não emagrecer, eu preciso mudar. Preciso mudar minha alimentação, preciso mudar os meus hábitos alimentares e atividade física. Se eu quero mudar de emprego, eu tenho que mudar... Se eu quero ganhar mais, eu tenho que mudar ou dentro da minha empresa ou de emprego. Se eu quero melhorar meu casamento, eu tenho que mudar alguma coisa. Ou de casamento ou em mim mesmo, pra que meu casamento melhore. Se eu quero sair da dívida, eu vou ter que mudar alguns hábitos em mim. Se eu quero passar num concurso, eu vou ter que mudar uns hábitos. Quando eu passei no meu concurso lá atrás, eu tive que mudar. Meus amigos iam pra praia e eu ia pra biblioteca estudar, eu tive que mudar alguma coisa. Quando eu quis sair do meu emprego público pra viver de coach, eu tive que mudar. Eu tive que, ao invés de terminar meu emprego e ir pra casa, eu tive que fazer um curso novo. Eu tive que atender à noite até... E quando eu quis largar meu emprego público pra viver totalmente de coach, eu tive que mudar. Eu perdi meu salário fixo por mês. Então, tudo que eu quero pra minha vida, que eu ainda não tenho, implica alguma mudança. E aquilo que você teve, já tem, é porque você mudou. Seja pro bem ou pro mal. Se você nunca teve dívida e agora tem, é porque você mudou. Você passou a fazer alguma coisa que eu não fazia antes. Então, todas as mudanças fazem você evoluir ou ir ladeira abaixo. Mas eu quero falar como que você muda pra evoluir. Por que que é tão difícil de mudar? Por que que as pessoas não mudam? E como que você faz pra mudar? Esse aqui é o Pergunte ao Coach. Eu sou o Jerônimo, Jerônimo Temel. E todo dia, meio-dia, tem um vídeo do Pergunte ao Coach pra você. E só pra deixar bem claro, né? Que coaching é esse que você faz, Jerônimo? Coaching levado a sério. O mesmo coach que você critica, que as pessoas criticam. Coach charlatão, coach milagreiro, que promete milagre, que invade a área do psicólogo. Esse mesmo coach eu combato. Eu quero trazer aqui pra você coaching levado a sério. Coach que faz mudança real na vida das pessoas. Fechado? Vamos falar sobre mudança. É bem legal falar sobre mudança. Talvez você saiba disso, talvez não. Nos últimos um ano da minha vida, eu tô literalmente hoje, hoje, mudando pra sexta casa que eu vou morar no último um ano. Ah, Jerônimo, mas mudar de casa é uma coisa, mudar de vida é outra. Sim, mas toda mudança implica uma novidade, né? Toda mudança, a gente morou junto aqui. Se você me acompanha no Instagram, sabe que a gente chama você de Five. Quem é o Five? O quinto membro, né? Tem eu, tem a Paz, tem João, tem Carol e tem o quinto membro da família, que é você. Então, se você não me acompanha ainda no Instagram, vai lá. A gente morou nessa casa aqui, né? Eu não mostrei antes, eu acho que você não viu a casa, eu morei nessa casa com a família por dois meses. Não é uma casa nossa, é uma casa de Airbnb, né? A gente morou aqui por dois meses. Agora tem uma nova casa. Talvez um trecho um pouco maior, mas é a sexta casa. E toda mudança, por que a gente tem tanta dificuldade de mudar, né? Vou sentir falta desse condomínio. A gente gravou muito vídeo aqui, lembra? A gente gravou muito vídeo por aqui andando, muitos stories por aqui andando. Por que que eu tenho, depois eu gravo, vamos ver, esse é o último dessa casa. Então, o vídeo sobre mudança tem tudo a ver. Depois eu gravo o primeiro na próxima casa, eu te mostro a próxima casa lá. Por que que a gente tem tanto medo de mudança? Muito simples, né? Nós seres humanos, a gente foi feito pra mudar diante de uma situação de risco, de perigo. Porque se eu tô, pensa o nosso, quando eu pego um cliente em coaching que ele tem dificuldade de mudar, é natural. Por que que ele tem dificuldade de mudar? Por uma razão muito simples. Quando a gente vai lá atrás, nos nossos ancestrais, quando que nossos ancestrais mudavam de lugar? Quando eles tinham perigo, né? Quando nós seres humanos identificamos um perigo, a gente ativa na gente a luta ou fuga, né? Fight or flight, luta ou fuga. Ou eu luto ou eu fujo, né? Porque eu sou um animal. O animal, num perigo, ele enfrenta ou ele foge. Pra quê? Pra sobreviver. Então, a tendência do ser humano, ele muda quando ele tem um perigo. Quando ele não identifica um perigo, o que que ele faz? Ele permanece. Porque é mais seguro pra ele sobreviver, permanecer. Aí existe um perigo, ele muda. Poxa, mas isso era lá atrás, nas cavernas. Mas o nosso instinto, ele permanece o mesmo. Ele não mudou de lá pra cá. O mundo mudou ao nosso redor, mas o nosso instinto não. Então, quando eu estou no emprego, eu tenho um salário que mantém a minha vida minimamente. E eu tenho que mudar, o meu cérebro registra o quê? Que a mudança é o risco e não a permanência é o risco. Entende? Agora, se a tua empresa fica três meses sem pagar o seu salário, três meses sem pagar o seu salário, aí o que que você faz? Começa a procurar emprego. Por quê? Porque o risco é permanecer. Então, é um instinto que impede a gente de ter tudo aquilo que a gente quer ter. Tá fazendo sentido pra você? Vou repetir, se eu tomo um emprego que paga meu salário, mudar para um outro, que eu não sei se vai pagar, eu não sei como é que é a empresa, eu não sei se eu vou me adaptar, aquilo implica um risco. E aí, pra eu enfrentar aquele risco, o que que eu faço? Permaneço. Mas o oposto, quando essa empresa para de me pagar, eu não quero esse risco e eu mudo. Então, a grande jogada da parada é que a gente está o tempo inteiro fugindo do risco. Então, se aqui implica mais risco, eu fujo. Se lá é um risco maior, eu fico. Só que normalmente, olha a merda, normalmente onde eu estou é, aspas, seguro. E aí eu acabo que eu não quero mudar. Eu permaneço. Então, quando eu pego um cliente em coaching, de coaching levado a sério, quando eu pego um cliente em coaching, qual é o desafio? Cara, eu atendo atleta profissional que está em clubes de ponta da Série A, do Campeonato Brasileiro, por exemplo. Quando eu atendo esse atleta, ele já está num clube de Série A do Campeonato Brasileiro, super bem, com salário muito fora da média. Como que esse cara vai sair de onde ele está para ir para o próximo nível dele? Então, você precisa ligar alguns botões nele. É disso que eu quero falar contigo. Então, vamos lá. Só que eu quero que você pense na sua vida. Coaching não tem fórmula mágica. Coaching não é um pacote para um só. Coaching é um método para as pessoas terem resultado. Seja na sua própria vida, dos seus clientes ou da tua equipe liderada. Então, o que eu quero que você entenda? Que não há uma fórmula para você conseguir. Há perguntas para você achar a tua resposta. Então, eu quero que você assista o que eu vou te falar daqui para frente com a lógica do teu mundo. Então, por exemplo, o que você quer mudar na sua vida que você ainda não mudou? Você quer emagrecer? Você quer ganhar mais? Você quer viver de coaching? É engraçado que todos os meus alunos hoje que vivem, vivem muito bem de coaching, eles mudaram alguma coisa. Quando eles acharam a primeira profissão deles, coaching não existia. Eles não nasceram e falaram assim, papai, quando eu crescer, eu quero ser coach. Agora, essa nova geração, meus filhos começam a se perguntar se eles querem ser coach quando crescerem. Mas a nossa geração, a geração anterior, não tinha isso. Então, todo mundo veio de uma mudança. Então, qual é a mudança que você quer ter na tua vida que você ainda não teve? É melhorar seu casamento? É ter um emprego melhor? É passar no concurso? Qual é a mudança que você quer ter? Então, quando você pensa numa mudança, o que acontece imediatamente? O teu cérebro vai fazer uma análise. Onde está o maior risco? De eu mudar? Onde eu vou permanecer? Então, eu vou te dar duas sacadas claras para você mudar. A primeira dela é como você vai hackear o seu cérebro. O que acontece com as pessoas? A gente tem a tendência, vocês têm a tendência de achar vocês, e eu também, por muitos anos. É que agora eu aprendi, mas antes eu não sabia. Vocês têm a tendência de achar que o risco maior é da mudança. Por quê? Porque aqui está vivo. Ainda estou casado. Menos mal, né? Meu marido não bebe, minha mulher não faz isso. Aí vem aquelas desculpas da cabeça. Vai que eu vou para outro casamento, aí é piora. Entendeu a lógica do que está acontecendo? Então, a gente tende a dar mais risco para a mudança do que permanecer. Então, como é que você vai hackear o seu cérebro? Você vai se jogar para o futuro. É isso que eu faço com um cliente meu em coach ou dentro de um WA, que é um treinamento de três dias, que vale três anos de evolução. O que a gente faz? Joga você lá para o futuro. Imagina você lá no futuro. É para fazer agora, tá? E você continuando aqui. Então, eu vou dar um exemplo. Às vezes a pessoa está acima do peso, está se cuidando mal, mas está vivo, está bem, não está sentindo nada. Mas quando a gente se joga lá para o futuro, para daqui a dez anos, talvez você não goste do que você vai ver. Talvez quando você vai lá no futuro, você pense assim, nossa, vou desenvolver uma doença, um negócio, um fígado, vou desenvolver um colesterol, minhas veias vão entupir, posso ter um infarto, posso ter que fazer um ponte de safena para desentupir, para trocar a veia, ou desentupir minha veia com estente, porque eu estou me alimentando mal, estou fazendo atividade física. Aí você fala, nossa, aí o que você faz com o seu cérebro? O teu cérebro identifica isso como um risco. Aí ele quer o quê? Mudar. Não porque você quer mudar agora, mas porque ele identifica que o risco é permanecer. Então uma forma incrível de você hackear o seu cérebro, ou quando você estiver atendendo, se você já focou, estiver atendendo o seu cliente, é jogar ele para o futuro. Pede para ele descrever o futuro, se ele continuar fazendo a mesma coisa que ele está fazendo agora. Aí quando ele descreve, o que o cérebro dele faz? Tu, 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 alerta, perigo, pá, pá. E aí o que ele faz? Muda. O que você vai fazer? Muda. Esse é o primeiro. O primeiro ponto para você facilitar a sua vida na mudança. Perfeito? Vamos para o segundo ponto da mudança. O segundo ponto da mudança é muito simples. E você vê que quando eu olho para o meu maior mentor, ou para o nosso maior mentor, acho que quase todo mundo que está aqui me segue, a não ser que você chegou aqui pela primeira vez. E se você chegou aqui pela primeira vez, já aproveita para me seguir no Instagram, ou assinar o canal se você estiver aqui pela primeira vez. Mas para quem me segue, já sabe que é o nosso maior mentor. Nosso maior mentor, para dar algumas dicas, vamos ver se você acerta. Nosso maior mentor, ele nasceu, ele morreu uns 2 mil anos atrás aproximadamente, morreu aos 33 anos de idade numa cruz. Então esse é o nosso maior mentor aqui. E eu estou falando de religião. Eu estou falando de um ser que ficou, um ser espiritual, que encarnou no planeta Terra e viveu uma vida de entrega absurda. E o que ele diz que a gente tem que fazer? Ele fala claramente, né? Nosso reino não é deste mundo. Nosso reino não é deste mundo. Nosso reino não é nesse planeta, nesse plano material. Nosso plano material é uma escola, para eu aprender e evoluir. Eu aprendo com as circunstâncias. A vida é uma escola e as circunstâncias são os professores. A vida é uma escola e as circunstâncias são os professores. O que o nosso maior mentor disse que eu tenho que fazer para que eu tenha uma ótima vida no reino que não é deste mundo? Eu tenho que mudar. Acertou, né? Então, mas tem acertado aí. Eu tenho que mudar. Se eu não mudo, eu permaneço. Ele veio para trazer mudança. É isso que ele veio fazer. E olha como é desafiador mudar. Entende a lógica da parada? Beleza, Genoim. E qual é a segunda forma de eu mudar? E para eu te falar a segunda forma de mudar, eu só falo se você curtiu o vídeo. Mentira, Genoim. Tem uma tecnologia agora que o vídeo só avança se curtir. Tem, quer ver? Curte aí, pô. Curte o vídeo para a gente ir adiante. Curtiu? Então, beleza. Qual é a segunda forma de mudar? A segunda forma de mudar é o seguinte. As pessoas, em geral, não têm medo exatamente de mudar. Elas têm medo do que vai acontecer com a mudança. Entende a lógica? Faz sentido para você? Então, como que eu faço para resolver o problema do que vai acontecer com a mudança? Ó, posso te falar a verdade? Já estamos aqui com, sei lá, mais de 10 minutos de vídeo. Eu vou fazer em duas partes. Então, você vê a parte 1 aqui e eu vou deixar a segunda parte, o link na segunda parte na descrição aqui. Se não tiver o link ainda, é porque você está vendo no primeiro dia que esse vídeo foi ao ar. Então, ele vai ao ar amanhã e amanhã vão estar os dois links aqui. Beleza? Então, essa foi a primeira parte. Já dá para mesmo se você nunca mais ver a segunda parte, você já te ajudou, acredito eu. Te ajudou? Me deixa nos comentários. Quer que eu te responda uma pergunta? Deixa nos comentários também. Mas eu assistiria a segunda parte. O link vai estar aí na descrição. Abraço para você. Eu te vejo no vídeo de amanhã. Todo dia, meio-dia, tem vídeo novo. Todo dia, meio-dia. Abraço e te vejo amanhã.